E aí pessoal aqui é o Rodrigo Matos do canal Mundo Caipira e hoje vou trazer dicas importantes sobre a doença do Gogo, trazer dicas aí que vai salvar sua criação para que não venha contrair essa doença que muitas das vezes acaba com qualquer criação, eu inclusive já tive muito prejuízo com essa doença perdi uma vez 45 pintinhos pessoal, eu dava medicamento e mais medicamentos e nunca ficavam curadas com o passar do tempo obtive alguns conhecimentos e cuidados aqui na criação para que não venha ter esse problema o principal cuidado de tudo pessoal é o local que os pintinhos ficam o alojamento onde eles ficam deve ser todo fechado, não abafado no lugar aí arejado quando eu falo arejado pessoal, não é que tenha passagem de vento no local, mas um local que não venha ser abafado que não venha trazer prejuízo aí concentrando um alto índice de umidade então esse localzinho aqui vocês veem, é feito de tijolo no chão é areia, areia grossa, pode ser areia fina também mas ali em cima tem passagem de ar, então essa passagem de ar faz com que troque de forma fácil o ar que está dentro desse ambiente quando eu falo troca de ar, não é para estar ventando, não é para colocar os pintinhos no local que tenha vento assim constante um local arejado é um local que tenha uma troca de ar favorável então no outro local que eu tive pessoal, que eu perdi muitos pintinhos o local era muito baixo, então quando batia sol o ambiente aqui ficava muito quente e também por conta do piso o piso se não tiver nenhum forro ou maravalha ou qualquer outro forro vai ficar em contato com as fezes e essa temperatura aí junto com a umidade vai trazer um alto índice de bactérias e essas bactérias vão fazer com que os pintinhos contraiam infecções respiratórias fazendo isso você pode usar qualquer medicamento, elas vão ficar boas mas só que por conta que o ambiente não está favorável elas ficam boas, mas logo mais voltam a adoecer o medicamento não tem como combater essa infecção sendo que você não está tomando os devidos cuidados então esses pintinhos aqui pessoal, nunca receberam medicamento alguns pintinhos aqui já tem mais de 20 dias exceto esses caipirão, esses que não são pescoço pelado, são caipirão esses pintinhos não receberam nenhum medicamento pessoal você pode fazer aí, que você vai ficar livre dessa doença então eu vou começar a falar desde o primeiro dia desses pintinhos aqui para você fazer passo a passo no primeiro dia de nascido, após os pintinhos estarem bem sequinhos eu coloco eles numa grade de fruta não aquelas grades que a turma armazena fruta na SEAS ou locais aí que vêm fruta eu coloco eles ali com forro de papelão eu coloco papelão no forro e coloco os pintinhos, coloco comida e água eu deixo eles ali pessoal, até 15, 20 dias por aí local fechado para você ter uma ideia de onde eu deixava eu deixava num quarto aqui dentro da minha casa onde não tem ventania, onde não tem muita variação de calor e muito menos umidade então o local é bem propício você pode fazer aí um local que seja bem propício isso aqui é um bom exemplo eu deixo os pintinhos nessa grade de fruta até os 20 dias quando completa em média 15, 20 dias eu trago eles para cá esses pintinhos aqui, pescoço pelado nasceram 17 dos 17 não morreu nenhum pessoal nenhum morreu não contraiu nenhum tipo de infecção ou doença bacteriana que geralmente pintinhos aí adquirem com facilidade você que não está tendo sucesso com seus filhotes você não é obrigatório dar medicamento você só dá medicamento para as aves quando estiverem doentes o melhor de tudo é prevenir então você fazendo essa prevenção básica você vai estar livrando tudo aí de doenças caso seus pintinhos venham ficar doentes você vai servir para eles uma medicação oral no caso aí pode ser o chemitril ou a terramicina em pó mas se você der a medicação e não cuidar da limpeza a limpeza pessoal é uma das principais causas de doenças porque através das fezes contato com fezes ele já está tendo contato direto com bactérias e se o lugar for muito úmido e que tenha uma temperatura alta isso aí vai ser fatal para as suas aves não vai ter medicamento que dê jeito vejam aqui tem muitas fezes aqui vocês veem mas é tudo bem sequinho quando as fezes entram em contato com a areia a areia já vai sugar essa umidade das fezes e depois evapora automaticamente da areia seja dia de chuva ou de sol se não entrar água aqui ela vai evaporar e vejam que é tudo sequinho eles tem contato com as fezes porque é inevitável mesmo com o forro esse contato é inevitável a diferença do forro é que ele vai fazer essa secagem das fezes e as fezes secas elas não são um elemento tão perigoso para a saúde dos filhotes vejam aqui pessoal tudo sadio tudo bonitinho bem tratado a única coisa que você vai fazer é isso além do lugar propício você vai ter que tomar cuidado com a alimentação e a higiene só a água limpinha para vocês verem a água bem limpinha como está no garrafão ao invés de trocar duas vezes no dia eu venho aqui de manhã eu adiciono água quando é a tarde eu derramo essa água que está um pouco suja que eles vão derramando vão sujando quando vão beber e só derramar essa água suja que já desce outra limpinha então pessoal isso aqui é um dos vídeos de uma série que eu vou fazer aí para vocês como eliminar de uma vez por todas as suas aves de doença respiratória existem alguns tipos de doença respiratória e todas elas e todas elas levam o nome de gogo mas eu vou explicar passo a passo para vocês como cuidar cada uma então o princípio de tudo é cuidar dos filhotes as vezes seus pintinhos estão com algumas doenças que ele fica é um tipo de infecção respiratória que ele não tem coriza não tem nada e fica apenas com falta de ar isso aí é contraído por conta do ar o ar que está contaminado o ar que está desproporcional para esses filhotes se esse lugar aqui pessoal fosse muito baixo a temperatura que vai no telhado era esse o problema principal aqui da minha criação do lugar que eu colocava os filhotes apenas esse telhado era muito baixo então a variação de temperatura no interior aqui do alojamento era muito alta uma hora estava muito frio outra hora muito quente e assim vai e aqui não esse vapor aqui digamos assim para vocês entenderem melhor o vapor que sobe aqui das fezes dele que tem um cheirinho um cheirinho um pouco forte as vezes ele vai subir automaticamente é um gás esse gás sobe e é eliminado pelas aberturas que tem aqui ó caso esse ambiente fosse totalmente fechado esse gás iria ficar preso e é o que iria causar infecção nas aves então para vocês entenderem bem esses são os cuidados principais façam isso que vocês vão ficar livre desse tipo de problema com os filhotes muita gente fala Rodrigo eu estou com problema sério aqui nos filhotes os filhotes arreiam as asas e param de comer e não tem remédio que cure as vezes o medicamento ele não tem como fazer efeito se o tratamento não está sendo correspondido então ao invés de você lotar suas aves com medicamento façam apenas isso cuide bem da higiene do ambiente que vocês vão ter sucesso sempre na sua criação eu vou estar sempre mostrando esses pintinhos aqui para vocês verem que realmente funciona em alguns vídeos anteriores eu mostrei aqui que assim que chegaram esses caipirão que esses outros aqui é da minha criação mesmo esse aqui é filho daquele galo preto grandão e esse aqui também é os únicos que não são pescoço pelado os outros são filhos daquele galo vermelho então daqui aos 20 dias eu vou gravar eles novamente ou daqui a um mês para vocês verem que realmente está funcionando o que eu vejo é muita gente fazendo um vídeo aí mostrando como curar isso e aquilo mas não mostra a ave depois de curada então aqui só estou falando para vocês técnicas dicas importantes para evitar que suas aves contraiam o gogo que o gogo funciona para todo tipo de doença respiratória coris vexiosa singomose sinusita esse tipo de doença é chamada de gogo mas tem uma variação aí entre elas se eu estou ensinando você a ficar livre desse tipo de doença por que não mostrar os pintinhos depois tem jeito que dá dicas pessoal que não usa na prática não usa no dia a dia e faz apenas um vídeo para ter mídia mas esse não é o objetivo do nosso canal o nosso canal aqui ele traz dicas para que vocês vejam que funcione que vai realmente trazer um benefício para o criador então por isso que daqui a alguns dias eu vou filmar novamente e mais uma vez eu digo para vocês tem 10 caipira melhorado e 17 pescoço pelado com exceto esses dois aqui no caso tem 15 pescoço pelado e dois que são esses dois pretinhos aqui que são filhos do galo preto vejam então no próximo vídeo vocês prestem atenção nesses filhotes e vejam se estão todos aqui para não dizer que eu estou dando dicas aí que não funcionam realmente as dicas que são dadas aqui todas elas funcionam pessoal mas para isso vocês tem que cooperar também se eu dou todas essas dicas aqui vocês seguem mas deixa falhar em uma então vocês vão estar dando tiro no pé aí e não tem remédio que vai dar jeito no seu problema então é esse o vídeo que eu tenho para hoje pessoal espero que eu tenha ajudado vocês aí vou fazer mais alguns vídeos mais para frente como mostrando algumas medicações que você pode usar também dicas importantes para aves adultas como o gogo tem uma variação de doenças que no caso são chamadas de gogo a coriza a sinuzita e a singomose enfim entre outras eu vou passar dicas que funcionam para cada uma delas não adianta chegar aqui no canal e dizer hoje eu trouxe dicas hoje eu trouxe algumas dicas que combatem o gogo mas o gogo ele tem uma variação isso é um apelido chamado que botaram para esse tipo de doença respiratória então qual tipo de gogo é gogo de caroço é coriza enfim cada um desses tem uma variação então vou trazer aqui dicas de como curar o gogo de caroço que é a boba viária como curar a coriza inflexiosa e enfim para as outras para os pintinhos aqui não tem muita diferença só ter o cuidado que você não vai ter nenhum problema com esses pintinhos e outra dica fundamental pessoal deixar os pintinhos longe de aves adultas que as vezes as aves adultas elas são elas estão são portadoras da doença mas como tem um organismo mais preparado a doença não se manifesta mas ela ainda assim são portadoras então se uma ave portadora mesmo que não manifeste a doença entrar em contato com esses pintinhos esses pintinhos vão ficar doentes de uma hora para outra e você não vai saber porque é aí se pergunta eu não tenho nenhuma ave doente na criação e os pintinhos ficaram doentes na verdade você tem não tem uma ave doente mas tem uma ave portadora do vírus ou da bactéria então é isso que eu tenho para hoje pessoal quem ainda não é inscrito no canal se inscreva deixe seu like que vai estar ajudando muito aqui o canal qualquer dúvida que vocês tiverem deixe aqui nos comentários que eu vou estar ajudando vocês da melhor forma possível pessoal um forte abraço a todos e até o próximo vídeo tchau